E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje quero falar com você sobre um vídeo que eu ouvi da Jovem Pan. Vou fazer um react aqui desses caras falando sobre a arbitragem. Parece piada esses caras detonando a arbitragem. Antes, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, dá essa moral. Vamos ver o que esses otários estão falando. Dá uma olhadinha aqui. Nada melhor do que um palmeirense pra subir o escândalo que foi. O gol anulado pelo senhor Daronco. Eu amanhã vou até trazer bomba de chocolate aqui pro bate-pronto. Meio-dia que a gente tem no YouTube da Jovem Pan. Meio-dia amanhã eu vou trazer um bando de bomba de chocolate, um bando de granada. Bomba! Vou trazer bomba em homenagem ao Daronco. Porque o que ele fez hoje é brincadeira. O que ele fez hoje é um crime contra o futebol. Aí você diz, será que tem má intenção? Não, não tem. Só que tem ruindade. Tem ruindade. Olha o lance. Vamos ver o lance. Você como palmeirense, eu quero que você fale desse lance que foi marcada a falta. Tira a tarja. Ó. Ó. Gente, o que que houve nesse lance? Pelo amor de Deus, o que que houve nesse lance? Chama a Rosana Asmar pra apitar jogo de futebol que ela pode. Porque minha mãe não entende nada de futebol. Olha pessoal, quando o João Martins reclamou da arbitragem, quando o Abel reclama, quando o palmeirense reclama, né? Que fomos aí defraudados, fomos roubados, né? O campeonato brasileiro com 13 rodadas e fomos mutilados em jogos após jogos. Aí era choro. Aí era coisa de palmeirense, não é? E agora, suas bocas de caçapa, pilhado, você era até então neutro. Foi só o Palmeiras perder o que perdeu. Aí você se manifestou e tá aí arrotando palavras. Perguntando a palmeirense pra ele confessar que foi um erro. Ah, vamos se fuder, rapá. Sabe o quê? Tem que se lascar mesmo. Tem que roubar todos vocês. Porque quando roubam o Palmeiras, vocês dão risada. Agora, tem que tirar título de vocês pra casa cair. Tá bom? Vamos continuar vendo o que esses otários falam. Nada. Acho que o filho também não. Vai ver uma semelhança. Tem uma semelhança. Agora, ela não marcaria falta nesse lance, Piperno. Ninguém marcaria falta nesse lance. O VAR deve ter falado, Daronco, você tá maluco. Vem ver. Ele foi ver. E ele continuou marcando. Olha a risada desse velho asqueroso. Sabe quem marcaria? O mesmo que anulou o gol de bicicleta do Rony. O que não deu o gol contra o Bahia. São esses vagabundos aí do Apito. É o que marcou essa falta. Por que que lá o Palmeiras não tinha direito de reclamar? E aí, vocês querem que o Palmeiras reclama? Vão morder seus pais na bunda, seus porra. Seu Zé Ruela. Por favor, fale. Vou falar. E foi me olhando com essa cara de bobo. 131 mil. Tá esperando? 141 mil pessoas. 131. 131 mil pessoas. E você me olhando com cara de bobo. Não, porque você não botou tanto da baboseira. Eu acho que agora... Agora... Mas eu vou falar um negócio com você. Um escândalo. Nisso eu vou concordar contigo. Aí. Ah, mas eu fiquei com uma dúvida. Se você vai dar bomba pra ele, porque ele é grandão. Então, por exemplo, o Bruno Aleu, o que que você daria? Não, não falei bomba porque ele é grandão. Você que tá dizendo. Eu falei que eu vou dar bomba. Ah, não. Eu vou dar bomba pro programa amanhã. O Daronco é péssimo. O Daronco é péssimo. O Braulo é péssimo. O Bruno Aleu é péssimo. E vejam, a gente fala... Como que é? Péssimo? Não sabe apitar? Mas não foi isso que o João Martins falou? Esse não é o sistema. Sistema podre. Sistema que não quer fazer a coisa acontecer. Que quer roubar. Que quer defraudar. Que quer prejudicar. Vocês podem falar isso. Muito mal do VAR. O problema, muitas vezes, não é o pobre coitado do VAR. Se o cara vai lá checar. O VAR chama. O cara do VAR tá fazendo obrigação dele. Ô, Daronco, vem cá. Você tá pisando na boca. Vem cá. Confere aqui. O cara vai. Olha. E confirma o erro. Sinto muito. Bom, o VAR fez o trabalho dele. O ruim é o juiz. Agora, eu quero ver se o CNM vai ter coragem pra fazer uma faxina. Porque de sábado pra cá... É tudo lá pro FIFA, né? Tudo FIFA. Isso aí, gente. É a elite da arbitragem brasileira. Nos últimos cinco dias pra cá, a gente falou mal de juiz que foi pra Copa. Juiz que já ficou pra Copa América. Tudo. É, peraí. Como assim? Falando mal dos juízes? Mas o João Martins, então, tava certo? Então, são pilantra mesmo. É um sistema podre. E vocês queriam matar o velho ranheta aí, o velho retardado, o Flávio Prado, né? Esse grumpy do caralho. Sabe o que ele queria? Queria banimento do João Martins e do Abel do futebol. Porque falou do lindo futebol brasileiro. Dos árbitros brasileiros. E um presta. Arbitragem brasileiro é um vexame. A gente tem falado de arbitragem a semana inteira. É. E aí, você até brincou. Cadê o sistema agora? Gente, vamos lembrar. Falou de novo hoje do sistema, hein? Então. Isso. Sistema. Esse sistema aí. Esse sistema aí. Velho ranzido. Esse velho aqui é um otário. Esse aqui é um otário. Esse velho aí. Esse é um retardado. É jogador. No lado, um gol do São Paulo esquisito pra caramba. O gol do Everton. O pênalti no Everton Ribeiro não foi marcado claríssimo. Agora, esse gol do São Paulo, um vexame. Uma vergonha. E o tribunal, né? Porque o tribunal ajudou o Palmeiras. Botou o Zé Rafael. Botou o Abel. Né? O Zé Rafael falou que o São Paulo foi roubado. Ou seja, o tribunal falou que o Palmeiras foi roubado. Então, o tribunal falou que sim. O tribunal falou também que técnico pode encarar. É, na verdade, o tribunal não falou isso, não. Se o tribunal quisesse ferrar com esse otário aí, eles fariam isso. Porque não foi isso que o tribunal falou. O tribunal, apenas, não deu a punição que o Flávio Prado queria. Esse velho ranheta. Porque ele liberou o Abel, né? Então, também falhou o sistema lá no TJD. Falhou lá, falhou hoje, falhou contra o Flamengo. Tá falhando muito o sistema. Mas, então, que o CNM, ele adora cobertar árbitro, né? Então, é por isso, Flávio, que eu acho que a arbitragem brasileira nunca vai melhorar. Hã? Não vou o quê? Melhorar? Mas são bons. Não tem o que reclamar. Lá o... Falar nisso, pilhado. O seu chefe lá, o Marcos Braz, confia plenamente na arbitragem. Não tem nada errado. Porque se a gente tem um presidente de uma comissão de arbitragem que elogia vários erros gritantes de arbitragem, e eu tô ansioso pra ver o que ele vai falar desse lance aí, não tem como o nosso futebol melhorar. Porque se um chefe de arbitragem... Como que é? O futebol brasileiro precisa melhorar. Tá de sacanagem. É, realmente, respeito o torcedor, ele vai falar, claro que não do jeito do pilhado, mas eu falaria, fez merda, fez besteira, erro imbecil, erro idiota, que coisa escrota. Desculpa, tem que falar. Pra esses erros assim, era isso que você deveria escutar de um pilhado na comissão de arbitragem. Se você tem um presidente de comissão de arbitragem que acoberta erros ridículos, não tem esperança de melhora. Então... Então... Mas tá tudo certo. O Palmeiras que tá errado em reclamar. Não pode reclamar desse sistema podre. Porque tá certo. O que consta... Eu não conheço o Seneme. O que consta é que ele dá a crau nos caras lá internamente, suspende os caras, mas no ar ele segura a bronca. Mas realmente a coisa tá ficando muito complicada. Os erros estão ficando cada vez piores. Erros... Bom, erro não tem sentido. O erro do... A explicação do lance do Everton Ribeiro é uma piada. Hoje eu quero saber o que ele magoou, qual foi a visão dele. E ele marca a convicção. E olha só, até há uma coerência, quando ele vai no VAR e mantém. Porque ele... Ele achou que foi falta. O Danoneu manteve o Danoneu também. Acho que eles não... Então, mas... Vocês decidem ver de campo, esquece o VAR. Então... Tá parecendo mais isso? Não, mas então... Mas normal, isso aí é um lance puramente interpretativo. Aí os caras questionaram a opinião dele, ele falou, não, vou manter. Ou seja, ele errou convictamente. Mas... O Bruno não deu, Flávio. Porque aí isso é um prejuízo do todo. O Palmeiras levanta uma situação de que há um sistema. Aí começa a ser favorecido. Não. O Palmeiras não começa a ser favorecido. O Palmeiras passa pelo mesmo processo que todo mundo passa. Os árbitros roubando, metendo a mão. E é isso aí. Esse é o sistema. Esse velho ranheta do cacete. É um doido. O Palmeiras tem que chegar e falar, não, peraí, gente. Não queremos ser favorecido. Até porque não precisa. É? O Palmeiras não vai fazer isso? Você pediu para o Flamengo fazer? Você pediu para o São Paulo fazer na Copa do Brasil? O Palmeiras está jogando muito abaixo do que pode. E aí sim cabe uma explicação. Por que está jogando tão abaixo do que pode. E não precisa ser ajudado por arbitragem. O Palmeiras não foi ajudado quando ganhou as duas libertadoras. Quando ganhou a Copa do Brasil. Nada. O Palmeiras não precisa disso. Agora é. Ajudado não. Mas atrapalhado foi. Atrapalhado foi para caramba. Está tendo muita coisa a favor. Então, gente. Esse aí foi o vídeo da Jovem Pan. O pessoal aí. Esse velho doido. Esse gagado cacete aí. Essa galera tem problema mental, gente. Porque o João Martins não podia falar nada. Está errado. A arbitragem é perfeita. A CBF é perfeita. O futebol brasileiro é perfeito. O João Martins estava completamente errado de condenar e chamar isso de sistema. Né? E agora esses otários vêm aqui reclamar e falar. Estamos há semanas reclamando. A ponte que caiu. Seus pães de palhaço. São os palhaços. Coloca um narizão vermelho e vai fazer o programa aí. Seus bocas de caçapa. De mamã na cara do cana aí. São uns otários. É uns babaca. Eu fico puto com esses caras. Seus bandidos da televisão. Queria poder dar nome. Mas não posso dar nome, né? Mas são picaretas sim. São tendenciosos. E tentam forjar a situação. Para poder falar mal. De infamar aqueles que eles têm intenção de fazer. Né? Gente. Mais uma vez. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá uma força aí. Beleza? E vamos que vamos. Até mais. Tchau.